Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e agradeço muito a vossa presença mais uma vez no meu vídeo E bem, é já segunda-feira que vamos ter a celebração de 25 anos do Monday Night Raw Por isso, obviamente, eu decidi guardar para hoje a análise aos títulos do icónico show das segundas-feiras de WWE Por isso, hoje olhamos para a marca vermelha, Monday Night Raw 5 títulos, obviamente que temos que contar o Cruiserweight Championship como título do Raw Apesar de cada vez mais muito pessoal preferir com o título Tal como uma pequena jangada Se saísse de perto do Raw e começasse a navegar para dentro do oceano e simplesmente desaparecesse de vista Assim, há pessoal que já se está a cagar para o título Cruiserweight Não sei porquê Mas bem, temos de falar de todos os títulos da marca vermelha Por isso, temos aqui coisas interessantes a mencionar Temos aqui coisas menos interessantes a falar E depois temos coisas que simplesmente já me estou a cagar Que palavreado brasileiro Não digo as coisas como as vejo Sorry E vou se já me ver porque é que eu já estou a pedir desculpa Porque há pessoal para ficar Oh, mas eu não acredito que este gajo disse sobre este título Oh, meu Deus Vocês ainda não sabem da misa à metade Vamos começar pelas senhoras Raw Women's Championship Há seis meses atrás O título estava na Alexa Bliss Hoje está novamente Na Alexa Bliss O que é facto é que O título anda um bocadinho pendurado Na Alexa Nos últimos seis meses Sim, houve aquele reinado Tipo, é da Fiste, da Sasha Que durou uns dias Mas este título Continua, persiste na Alexa E Fã da Alexa Bliss, obviamente Mas não fez nada A divisão feminina A divisão feminina Espevitou um bocadinho com a chegada da Asuka Mas nem isso Deu grande movimentação À volta da title picture Até e depois chega a Page Chega o Job Solution Oh, meu Deus E o título continua ali na Alexa E a Alexa anda ali Tipo, a passear aquilo E eu fico tipo Não é que eu preciso de uma title change Mas tipo Faz alguma coisa Alexa Por amor de Deus Sinto que ela tem sido Uma campeã um pouco inativa Tudo bem Que também é um bocadinho O papel dela Tipo, fazer o papel Tipo, de campeã Que tem de defender o título Minimo impossível Descondeste atrás A Nia Jax Tudo isso E toda a dinâmica Que existe com a Alexa E a Nia É qualquer coisa Mas eu simplesmente Prefino 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 esperar mais Dos meus campeões Por isso Eu vou dizer assim A Alexa Bliss Tem sido Foi de uma boa campeã Há seis meses atrás Para um autêntico cabide Do título E eu espero sinceramente Que daqui a seis meses Ela já não seja Women's Champion E vou mesmo inclinar Para a opção mais óbvia Que é Asuka Obviamente Eu disse há seis meses atrás Que eu esperava Um reinado Da Nia Jax Tenho pena Que isso não tenha acontecido Sinceramente Porque tinha sido Interessante A Asuka Em vez de Potencialmente Conquistar o título A Alexa Conquistar a Nia E É pá Imaginem que este reinado Tinha sido Estes últimos seis meses Tinha sido A Alexa A Sasha ganha Se calhar Segura Mais do que alguns dias E depois passa para a Nia E a Nia tinha sido Uma campeã do carago E depois chega a Asuka E de repente As coisas começam a A tremer um bocadinho Porque de repente Aquele Aquele Behemoth Da divisão Se calhar Já não é tão invencível E chegou aqui A pessoa Que vai conseguir Verdadeiramente Derrubá-la Que tinha sido Uma coisa muito mais interessante Do que aconteceu Nos últimos seis meses É pá Peço desculpa Mas Não A divisão feminina Nos últimos seis meses Em termos da title picture Tipo Não ofereceu assim muito É pena Mas bem Se aqui a seis meses Eu vou dizer A Asuka É uma aposta Bastante segura Não é Nem vou dar Tipo outro backup Porque é mesmo A minha expectativa A Asuka Depois Intercontinental Championship Há seis meses atrás Este título Estava nas mãos Do Miz Hoje Está nas mãos Do Roman Reigns É pá O que O que falaste Sobre o título Intercontinental Obviamente Pode estar Nas mãos Do Roman Reigns Continua a ser O título do Miz O título Intercontinental Para mim Há de ser sempre Agora Nesta altura Há de ser sempre O título do Miz Mas fico contente Do Reigns Ser campeão Intercontinental Não pela cena De Oh pronto Ele ganhou todos os títulos É Grand Slam Champion É Não É mesmo por tipo O Roman Reigns É um main eventer Peço que eu Foda Como caraca A D.O.L.I. Acha que o Reigns É um main eventer Muita gente Vê o Reigns Como um main eventer Eu acho que o Reigns Consegue estar Num main event Credivelmente Há pessoal Que não gosta De ver o Roman Reigns Num main event Pronto Tudo com isso São fatos Ver o Reigns Na posição de campeão Intercontinental Primeiro É necessário Porque Olhem para o campeão Universal Segundo É uma ótima Plataforma Para ele perder Um bocadinho Aquilo Pronto Já que ele é o Big Dog É aquele cheiracão Que Que o anda Arrasta Que ele arrasta Um bocadinho com ele De ser Pronto De ser o Undertaker Na Wrestlemania O público Estar-se simplesmente Uma grande parte Do público Estar-se simplesmente A cagar para ele Ele É um bocadinho Como ter um John Cena Como campeão Dos Estados Unidos Não a mesma coisa Mas é trazer O Reigns A uma A uma Plataforma Mais baixa Que Ajuda O título Intercontinental Apesar de Pronto É o título Do Miz Mas tipo Quando um gajo Como o Reigns Vem ao nível Deste título É bom Dá Importância Aos combates Pelo título Intercontinental De repente Cantenda-se Para este título Não é simplesmente Um título De Mid Cara São gajos Que estão a lutar Com o Roman Reigns São gajos Que estão no Main Event Do Raw E de modo geral Torna o título Interessante Mais dinâmico Não é que eu ser A dizer que Os reinados Do Miz São pouco Interessantes Muito pelo contrário Mas a dinâmica É diferente Quando é um gajo Como o Roman Reigns Agora O que é que se faz Com este título Nos próximos 6 meses Fica no Reigns Eu acho que não Eu acho que é muito fácil Simplesmente apostar Que o título Não vai mudar de mãos Aliás Acho que é fácil apostar Que o título Vai mudar de mãos Porque os reinados São muito mais curtos Imaginem eu estar a fazer Uma análise Dos títulos A Dino Japão E estar a dizer Seis meses Ou a casa Vai perder o título Nestes próximos 6 meses Estava errado Há muitos Muitos vídeos Eu acho que daqui a 6 meses Eu acho que daqui a 6 meses O Reigns Não vai ser campeão E gostava muito Gostava muito Que fosse o Samuel Joe Eu acho que O Joe é um gajo Que os fãs Podem ver credibilmente Como Não um top guy Mas tipo Semi main guy Que Que pode não ser Tipo Ei Roman Reigns A ser campeão Intercontinental Tipo Está a descer Do main event Para ir ao nível Do título Intercontinental Não tanto assim Mas tipo Caraca O Samuel Joe Um gajo De autocontrol Brock Lesnar Um gajo Que tem uma credibilidade Do caraca Fora da Dodo Louis Tipo Está aqui na zona Do título Intercontinental Quando ele pode Credivelmente Estar a lutar Pelo título Universal Sim senhor Muito bem Eu acho que É um ótimo Spot para o Joe Até decidirem fazer Alguma coisa De maior relevo Com ele Por isso Sim Eu quero ver O título A passar Do Do Samuel Chamado Joe Para o Samuel Joe Não precisa De ser exatamente O Joe A tirar o título Ao Reigns Mas se pudesse ser Agradecia A seguir Raw Tag Team Championships Há seis meses Atrás Estavam No Seamus E Cesar Hoje Estão No Rollins E no Jason Jordan Está uma coisa Surpreendente Que eu não Consegui adenhar Há seis meses Atrás Tipo Jesus Christ Eu há seis meses Atrás Estava a dizer Revival Revival E tipo Nem com mil Tentativas Carago Jordan e Rollins Obviamente Que isto tem Tem mais É mais Por necessidade Do que outra coisa É tipo Improvisação Holy shit O Dean O Dean Está de fora O que é que a gente faz Oh não Lá foi o nosso reboot Do Shield Jordan Anda cá Prontos Mete aqui o cu Tu tapas o buraco Prontos Já não sai ar nenhum Prontos Calma Está estabilizado Estamos bem Digo no entanto Que Numa situação Complicada Ter o Ambrose De fora E tipo Ser uma coisa Tipo Prontos Que teve De acontecer O que tem Acontecido Não tem sido Mal Não foi tipo Uma knee jerk Reaction Que foi tipo Aí Alá TNA Tipo Foda-se Esta merda Não está a fusionar Mete outra coisa Mete outra coisa Não Foi uma coisa Que Apesar de Claramente parecer Mesmo aos olhos Dos fãs Está mesmo tipo Epá O Ambrose Não está cá Por isso claramente O Jordan está aqui A ter um papel Diferente Apesar de Transparecer Desta maneira Eu acho Que tem sido Interessante Pegaram no Jordan Que é um gajo Que Não estava a funcionar Como eles queriam E aplicaram-no Da maneira Que o público Estava a receber Num sítio Onde Efetivamente Ele iria receber Essa reação A reação Pelo Jordan Não mudou Simplesmente Mudaram O que ele estava A fazer Para condizer Com a reação Que ele está A ter Por isso Nesse sentido Foi lá está Não vou dizer Que foi um mal Que veio por bem Mas Fizeram o melhor Da situação Nos últimos seis meses Não é que o título Tenha Estado tipo Mal Aproveitado De alguma maneira Mas Mas Foi tipo Olha Pronto Está aqui No chame Assim No cazar Olha Os shield estão de volta É Puma Mete lá logo Os títulos Isso também Convém dizer Que eu fui um gajo Que quando os shield Realmente regressaram Estava tipo É pá Aguentem isso Mais um ano Daqui a um ano Vai ser muito melhor De vocês fizerem isso Agora Aguentem isso Aguentem isso Ah foda-se lá Eles fizeram A porra do regresso Ah caralho E claro Que tipo A partir do momento Em que os shield Regressam Tipo Os títulos Sétimos Iam Obviamente Parar A stable Ao trio Mas eu acho Sinceramente O título Não é que tenha Havido Maus combates Pelo título Pelos títulos Mas Não Foi tipo Foi um ping-pong Um bocado Estranho Foi uma coisa Tipo Ok Isto pode ficar aqui Com o Xemace e o Cesar Para já Mas agora está aqui o shield Por isso é uma coisa bonita Ah mas vou trazer aqui Para o Xemace e para o Cesar Outra vez Ah mas já teremos aqui Uma solução Para a situação Para a situação Promo Parece que anda Um bocadinho Não é Traz para a frente Como tipo A Sasha E a Charlotte Está onde temos Mas Não parecem estáveis Não é que o Cesar E o Xemace Hiam sido campeões Que não fossem credíveis Mas Epá Eu olho Eu olho para Para o Smackdown E vejo Uma divisão Técnica muito mais estável Que a do Raw Porque de repente Tens os campeões Que pronto Já há ali Aquele conflito Os Xemace e o Cesar Tudo bem Sim senhor São uma boa equipa Só que tipo Não estão no topo Da divisão Propriamente dita Os Revival Espero que comecem A ocupar um bocadinho Essa posição Nos próximos tempos O Clube Está mais Clube do que nunca Não é Agora está com o Baller E não sei Quando é que eles vão decidir Voltar A andar à volta dos títulos Ou se eles vão deixar E de repente Já não tens aqui Os Hardis Já não tens O Enzo e o Cass Falta aqui Qualquer coisa Felizmente Temos 6 meses Para estrear Uma equipa Epá Se houvesse Tipo Um género De equipa Que nós Tivéssemos Jamais No NXI Se nós Tivéssemos Tipo Uma Um extra Não é Tipo Temos tantos Super heavyweight Tag teams No NXI Que tal Trazer Uma equipa Do NXI Para aqui Hum É uma coisa A considerar Por isso eu vou dizer Para os próximos 6 meses Para este título Vou voltar A dizer os Revival Daqui a 6 meses Como campeões Mas quero uma estreia Nos próximos 6 meses E se eu tiver De escolher Entre uma das 3 equipas Que eu estou a pensar De super heavyweights No NXI Eu vou dizer Os Authors of Pain Por isso Venham eles A seguir Temos O Cruiserweight Championship Que há 6 meses atrás Estava no Neville Yeah Lembramos desse tempo Tão fixe E neste momento Está no Enzo Amore Sim O Calixto foi campeão Mas foi tipo Cup of Coffee A Divisão Cruiserweight Está um bocadinho Lichada Pessoal Vamos ser sinceros A Divisão Tech Team Está um bocadinho Está um bocadinho Lichada Não há grande interesse No TOO5 Live Os Cruiserweights São apresentados Um bocadinho Como tipo Os gás mais pequenos A merceira Tipo Pessoal mais Atlético Pessoal mais Não É tipo É o pessoal Que a gente Precisa de chamar O gol De se pôs puxar Para cima Meu Deus O booking Da divisão Mudando um bocadinho A conversa Do título Porque o título Reflete um pouco A divisão Mudando a conversa Do título Para a divisão A divisão em si Está a passar Por um mau bocado E não é que tenha Exatamente passado Por um bocado Espetacular Enquanto o Neville Foi campeão Foi bom O reinado Mas não é como Se tivesse elevado A divisão Cruiserweight toda Não Ele levou o Neville Que teve um reinado Do caraças Agora O Enzo Enquanto campeão É um Claro que é um Hill Muito fácil De odiar É pá Mas depois Já aquela Parte em que ele Entra no ring E depois Fazes uma coisa Que é tipo Wrestling Mas não é Exatamente Tipo Que é uma coisa Parecida Mas não é aquilo Depois tens Gajos como Cedric Alexander Tens gajos como Akira Tozawa Tens gajos como Jack Keller Tens gajos como O Hideo Itami Agora Que são tipo 20 vezes O lutador Que o Enzo É E o público Não está Não está Tipo Não quer saber Isto é culpa Do Enzo Não Isto é culpa Deles Podemos dizer Que é um pouco Culpa Tipo Deles Não se ligarem Com o público Eu vou dizer Que é um bocado Mais culpa Da maneira Como a divisão Está a ser tratada A divisão Não está Não está A ter Grande atenção E a prova Disso é Quando começa A porra Do Mix Match Challenge Eles cortam Meia hora Ao 205 Live Não cortam Meia hora Ao Smackdown Não fazem Antes do Smackdown Começar Cortam Meia hora Ao 205 Live Porque é Coisa Que O pessoal Está-se a ganhar Para isso E pronto E é isto O Enzo É um Hill Fácil De odiar Só que Tipo Depois O jogagem Entra no ring E aí É que está Tô lixado Daqui a 6 meses Não Eu não acho Que o Enzo Vai ser campeão Assim durante Muito mais tempo Certamente Não daqui a 6 meses Mas eu Vou dizer Que Que há de estar Um Hill Na divisão Como campeão Dentro da divisão Cruiserweights Eu não sei Até se o Kendrick Não será uma boa Possibilidade Quando regressar De E Ou Eu acho De dizer Tipo O Ida É uma escolha Demasiado Óbvia Por isso Eu queria Tentar Contornar Um bocadinho Isso Talvez Ele seja Dentro destes Próximos 6 meses Campeão Mas Eu vou dizer Mais Eu vou Me inclinar Tipo Eu sei que é uma escolha Um bocado Diferente Eu vou me inclinar Mais para o Brian Kendrick Espero que Ele consiga trazer Algo de novo Quando ele fizer o seu regresso Talvez até Uma boa Feud Para determinar Aquela associação Com o Jack Elher E daqui a 6 meses Talvez tenhamos ali Um gajo Com que a gente já possa Dizer que está no topo da divisão Tenha Perspetivas menos boas Para a divisão Cruzou E tem sim Não sei se vai melhorar muito É da maneira que uma pessoa Vê as coisas Como é que elas andam É pá Olha Vou oferecer aqui Um bocadinho Talvez de esperança Para a divisão Não exatamente Para a carreira do homem É pá Se calhar O Gargano Nos próximos 6 meses Não aparece na divisão Se calhar Se calhar Dá um bocadinho Picar a coisa Se calhar Mas bem Finalmente Universal Championship 6 meses atrás Estava no Lesnar Hoje ainda está no Lesnar O título Para mim está morto Filhos Para mim O título universal Está morto Não está morto Num sentido É tipo Ok Se calhar Morto Não é o termo Mais correto É e não é O título está em coma Está vegetativo Está a ver um tipo Clinicamente morto Mas há de voltar Há de regressar E o homem Que eu vou apostar Para fazer isso É o Strowman Isso aqui Nos próximos 6 meses Espero que não passe Da Wrestlemania Strowman campeão Mas meus amigos Epá O título Para mim está morto Eu não consigo Olhar para aquele título E dizer Ah sim Tipo Um título Topo de Adelda Lui Só por estar no Lesnar Epá É o título do Lesnar É o Lesnar Heavyweight Championship Muito bem Sim senhor É um Draw do caralho Eu não tiro nada Ao que o Lesnar É para Adelda Lui O Lesnar é um draw O Lesnar é um gajo Que quando aparece Tem burburinho Até pode subir As audiências Quando Adelda Lui Anuncia que ele vai estar No próximo draw Não descredito Nada Acerca de Brock Lesnar O lutador Ou a pessoa Não venho ele De cá a casa a bater-me Ou o performer Ele quando luta É uma É uma luta Que uma pessoa quer ver E pode não ser A luta mais longa Do mundo Mas é uma luta Que o pessoal quer ver E ele é um draw Mas tem uma porra De um título Que não devia estar nele Não porque Ah ele não merece o título Se calhar é dos gajos Que sinceramente Mais merece ser Um campeão de topo Dentro de uma empresa Mas com o horário Que ele faz Não Não dá Não dá Não dá Ah mas aumenta O prestígio Do título Porque está No Lesnar Epá E há Prontos Ok Então O título Nos próximos 6 meses Olha Vai passar para o Triple H Se calhar Olha Para dar mesmo Bué prestígio Vamos meter o título Num ex-campeão Da ICD O Vince Vamos meter o título No Vince Dá prestígio Bué prestígio Bora É um ex-campeão Da ICD Também Epá Sei lá Vamos Se calhar Temos de voltar Mais atrás Olha Sabe um gajo Que dá Bons reinados E dá Bué prestígio A títulos Que segura O Honky Tonk Man Vamos dar um reinado Ao Honky Tonk Man Ele é uma porra De uma lenda viva Do wrestling Bora Mesmo horário Mesmo horário Com o Lesnar Se calhar Não são tão Grandes drogas Mas são lendas Dão prestígio Epá não Quando o título Aparece Tão poucas vezes Durante o ano Durante o ano Epá Eu não me Eu pessoalmente Eu não estou a dizer Que isto é a opinião Da comunidade Estou a dizer Que esta é a minha opinião Eu pessoalmente Não me importo Com o título universal O Lesnar já defendeu O título na Royal Rumble Sim senhora Eu vou ver Essa porra Há de ser um combate Interessante de ver Mas para mim Estar lá o título E não estar É a mesma merda Que é gay Epá Não dá Não dá Para mim Estou tipo Deixei de me importar De qualquer maneira Eu sempre considerei O Double League Championship Como o título Topo da empresa Por isso Para mim O título universal Digo É o título do Lesnar É o Lesnar Heavyweight Championship Sinceramente E é pena que seja E é pena que seja Mas pronto É o que é Daqui a 6 meses Que o Strowman Seja campeão É que o Strowman E pode ser um campeão Invencible Pode ter um reinado Pode ter o dobro Do reinado Do Lesnar Foda-se Pode ter o dobro Do reinado Do punk Para mim O que eu bem Quero saber Está lá Está nos shows Luta Com alguma regularidade Defende o título Com alguma regularidade És o meu campeão Quando é que viram Quando é que viram O vosso primeiro Raw O que é que tem achado Do show Ao longo da sua existência Já viram o primeiro Monday Night Raw Interessante Deviam ver E quais são os vossos momentos Favoritos da história Do Monday Night Raw Deixem isso tudo Nos comentários Textos enormes Nos comentários Eu gosto de ler Por isso Pois amigos Muito obrigado Pela vossa presença Cá estaremos Para a semana Obviamente Para falar The Royal Rumble E sim Ainda temos que falar Dos títulos do NXT E sim Este domingo Há show do WP No Santos Só tocar em aquela luz Às 3 da tarde Tem que falar sobre isso Tem que falar sobre Os títulos do NXT Tem que falar Do Royal Rumble Eu acho Vamos ter Smartdowns extra Nos próximas semanas Just saying Por isso Fiquem atentos Ao canal E à página de Facebook Facebook, Twitter e Youtube Está tudo na descrição do vídeo Já sabem Por isso Muito obrigado A vossa presença Cá estaremos Se calhar mais breve Do que vocês imaginam Mais breve não Mais cedo Talvez não tão breve também Mas pronto Cá estaremos Brevemente Para mais um Smartdown Por isso Até lá Fiquem bem